E você que tem persiana, mesmo que não tenha comprado aqui na Persianas Europa, você tá precisando de lavar a persiana, de manutenção, vocês prestam esse serviço? Orçamento no local, sem compromisso, a gente vai dar orçamento, qualquer marca de persiana, 8,50 a lavagem, metro quadrado. Olha que beleza, eles continuam em parceria com o Persianas Coimbra, inclusive a imagem da fábrica tá aí, você que tem loja, que quer representar, quer revender uma persiana de qualidade, a gente vai passar um telefone pra você, que é o 774-1212, dê uma ligadinha, ou então pra Persianas Europa, que a gente vai deixar o telefone no final pra você, você liga e peça maiores informações. Seis anos de garantia, quando você comprar uma persiana aqui na Persianas Europa, eles facilitam tudo em três vezes pra você, e a gente já vai passar preço de promoção. Vamos começar mostrando essa persiana horizontal, de 25 milímetros, a partir de R$ 39,00 o metro quadrado, essa aí que o Edu chegou pra você, inclusive você pode colocar em três cores também, né? Até três cores pelo mesmo preço, três vezes iguais, né? Tá, saindo R$ 39,00 o metro quadrado, gente, agora tem a menorzinha, que é essa aí de 16 milímetros também, que aí você vem, faz o orçamento, sai um precinho melhor. Agora a gente vai passar preço de uma outra, que essa é a maior promoção que a Persianas Europa tá fazendo junto com a Coimbra, hein? Essa é uma persiana vertical em poliéster, saindo R$ 19,00 o metro quadrado. Gente, R$ 19,00 é preço muito pequeno pra uma persiana como essa, com garantia e tudo. Cheque pra 20 dias, né? O preço já tá bem barato. Então não dá pra fazer em três vezes, essa é a única que cheque pra 20 dias. Agora, você tem aí a persiana vertical em juta, com todas essas tonalidades, por R$ 28,00 o metro quadrado, quer dizer, um preço legal, e essa sim dá pra facilitar em três vezes pra você. Promoção da Europa até sexta-feira, de segunda a sexta, das 8 às 18, sábado das 9 às 18 horas, na rua Majó, Sucupira, 1, 2, 2, Vila Maria, na telefone. Cláudia? 5, 4, 9, 22, 50 e 5, 4, 9, 21, 7, 5. Comprando persiana ganha? Um espanador. É isso aí, vale a pena, vem? E aí